Eu quero que as pessoas tenham memória do quanto elas são felizes, sabe? E eu quero que as pessoas também consigam, dentro de tanta rede social, dentro de tanta coisa pra fazer, dentro de tantos eventos, dentro da correria mesmo, do trabalho, 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 hoje em dia conseguir um tempinho off pra ficar com os filhos, pra ficar sozinha com o marido, pra conseguir se sentir bonita se for um ensaio, por exemplo, de uma menina sozinha. Eu quero que eles consigam perceber coisas que ao longo do dia, com a correria, eles acabam esquecendo. Então, a rotina, o cansaço, a falta da brincadeira com o filho, a mãe às vezes se pune por ficar ausente. Eu quero que eles tenham esse momento totalmente off pra resgatar quem eles são, o quanto eles amam os seus filhos. Eu quero que eles tenham esse momento e que esse momento atual de extrema felicidade, extrema conexão, um momento de pausa, de reflexão, de gratidão, eu quero que eles possam lembrar daqui a anos e anos e sempre poder voltar naquilo. A fotografia é a forma mais pura de recordar alguma coisa. Porque a gente pensa muito na fotografia atual, a gente pensa muito no post, no botar na internet. A fotografia pra mim é, daqui a anos, os filhos grandes vendo o quanto é aquele momento de ansiedade, da mãe quando eu tava grávida, poder conhecer a história, sabe? Porque pra mim é muito, muito, muito emocionante ver as fotos das viagens dos meus pais quando eu não tava aqui, quando eu não tinha nascido ainda, poder ver minha mãe grávida, poder ver a felicidade deles, poder ver a carinha de criança. Eu quero que as pessoas tenham isso também, sintam isso. Não, ou fazendo fotografia e ensinando fotografia. Tanto que um dos meus maiores problemas foi encontrar o que eu podia fazer antes de conhecer a fotografia, antes de vê-la como uma profissão. Eu tive muita dificuldade pra descobrir o que que eu seria da minha vida. E aí, quando eu descobri a fotografia, foi o estalo, é isso. E eu não tive dúvida. A partir do momento que eu tive esse estalo, eu não hesitei. E em momento algum da minha carreira, houve a possibilidade de desistência. Então, não. Não faria outra coisa. É inspirador e é uma coisa que foge do meu alcance. Porque eu não sei onde essas fotos vão parar, né? Daqui a quantos anos as pessoas vão ver aquilo. Quando eu entrego um trabalho, toma aqui a tua história. Sabe? Então, pra mim é muito, muito, muito importante o momento da entrega. Muito mais do momento da contratação, do pagamento, do sinal, do contrato, de tudo. O momento da entrega é realmente entrega. A entrega é minha. Tá indo um pedaço mesmo ali com eles. Tá indo eu, como eu vejo, a história daquelas pessoas. Então, é muito impactante. É muito transformador. E pra mim, não é uma questão de ego ter o feedback dos meus clientes. O feedback é poder ver que a minha missão, com aquele trabalho, que eu realmente consegui dar o máximo de mim, que eles também viram isso. Então, aquele pedacinho de mim, quando eles conseguem enxergar e ver a beleza que nem eles podem ter visto, que eu consegui ver, é transformador pra mim, assim. E aí, a cada trabalho, eu sinto isso. Que consiga se ouvir, se conectar com ela mesma, antes de dar ouvido a tudo que ela vai ouvir. Que ela vai ouvir que é difícil ser autônoma, que ela vai ouvir que viver de arte é maluquice, que ela tem que fazer um concurso público, ela tem que ter estabilidade, ela tem que arrumar um emprego de verdade, que fotografia é brincadeira, que ela nunca vai ter clientes a ponto de poder viver disso. Então, que ela se conecte, que ela entenda que ela realmente quer aquilo, que ela aceite todos os problemas que ela vai ter, porque ela teria isso em qualquer outro emprego. pra que sempre que ela tiver alguém tentando parar ela, ela consiga pular, que dali é como se fosse uma pedrinha, sabe? Chutar. E não empacar ali. Que eu quero fotografar o que há de mais bonito neles. Que eu vou conseguir, que eu vou conseguir não, né? Que eu vou dar o meu máximo pra mostrar nas minhas fotos quem eles realmente são. E não quem eles querem ser, o que eles querem aparentar na internet. eu vou fazer fotografia de verdade. Eu vou fazer fotografia de vida, fotografia que conta a história, fotografia que emociona, fotografia que fica por anos, sabe? Aquelas fotos ali não vão ser só... Além de um marco, de um momento, aquilo dali vai matar a saudade. Daqui a muitos anos, ela vai conseguir reviver aquele momento, sentir o cheiro do ambiente que ela estava naquele dia. se for um evento, por exemplo, ela vai conseguir voltar, lembrar do gostinho de todo mundo que estava lá. Ela vai conseguir voltar pra felicidade que ela teve naquele dia. É essa a minha missão com o meu trabalho. Uma foto. Tem tanta história dentro de uma foto. Uma foto pra mim é... mergulho em história. É saudade. É calma. Porque quando você vê uma fotografia antiga, por muitas vezes dentro dali, te aperta de saudade, mas te trai na memória sensorial, te leva de volta pra aquele lugar. Então, pra mim, a minha fotografia é reencontro, paz, e um mergulho na saudade, assim. Mergulho em bons sentimentos. Eu quero que ela volte a ser valorizada. Porque uma selfie não traz o que um fotógrafo consegue captar. o primo que faz mais barato. Não é isso que eu quero pro mercado daqui pra frente. Eu quero valorização. Eu quero pessoas mais competentes no mercado, pra que os nossos clientes, o meu de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de todo o mercado, possa ver que tem que ser um fotógrafo profissional. Tem que ser uma pessoa que vai conseguir conectar. Não pode ser o fulaninho que cobra mais barato. Não pode ser o sei lá o que que tem uma câmera boa. Ele não consegue conexão, ele não consegue verdade, como pessoas que estudaram pra isso, vão conseguir. Então, é isso que eu quero pro mercado. A valorização, pessoas que se importem com o que, profissionais que se importem com o que eles fazem, pra que clientes consigam valorizar o que é aquela, uma foto. Primeiro, pra que exista essa valorização, pra que esse up no nosso mercado seja possível. E pra que as pessoas errem menos. Porque foi muito difícil errar tanto e me ver sem ninguém. Pra perguntar, eu tô fazendo certo. Isso aqui tá bom? Isso aqui é muito ruim? Eu quero ajudar outras pessoas pra que eu seja meio que um porto seguro, assim. Um norte. Eu tô fazendo isso certo? Meus clientes vão gostar disso que eu tô fazendo? Eu tô errando menos? Eu quero encurtar o tempo que as pessoas aprendem. Porque eu tive um caminho longo, aprendendo, batendo cabeça sozinha, sem ninguém. Pra poder perguntar, poder tirar uma dúvida. Então eu quero estar lá pra essas outras pessoas. Pra que o começo seja mais agradável. Porque, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa erra tanto que quando ela tá há dois anos no mercado, ela já errou tanto. Ela já se ferrou tanto pra aprender as coisas que ela já desencantou. Ela já tá muito no modo automático. E eu não quero isso. Eu quero que as pessoas consigam aprender e continuarem com a empolgação desde lá do início. Desde a primeira vez que ela pegou a câmera profissional dela na vida. Na mão, assim. O que eu diria pra qualquer pessoa que estiver me ouvindo agora? É mais um conselho do que algo pronto, assim, pra dizer. O meu conselho é algo que me mudou muito nos últimos anos. É ser uma pessoa mais positiva. Acreditar nas coisas que você faz. Deixar as coisas negativas, tipo, desde ver televisão. Então, coisas que te deixam mal. Pode ser um emprego. Pode ser um amigo negativo. Pode ser alguma coisa. Tenta sempre transformar isso em algo positivo ou conseguir se desvencilhar das coisas negativas. Porque tua vida vai começar a ser muito melhor. Vai conseguir ser muito mais transformada. Assim como aconteceu comigo. Porque quando você acredita em coisas mais positivas, as coisas que acontecem ao teu redor também ficam extremamente melhores. extremamente mais positivas. E a vida começa a caminhar com mais fluidez, com mais vontade, com mais energia. É isso.